o papai noel que dança papai noel chegou em frente prudente logo aqui na avenida brasil o bichinho dança mesmo rapaziada olha só vamos olhar pra esse rei que é da gente cara papai noel papai noel bonecão dançando e quebrando aqui ó deixa o seu like papai noel papai noel já chegou em frente a gente chama a ideia do seu like galera inscreva no canal da avenida brasil nosso blog aqui na avenida brasil continuou nosso bloguinho aqui em presidente prudente onde era o rio branco barão do rio branco ferrou de ouvir a tanja aqui do lado o rio branco é o rio o rio Obrigado.